Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou estar compartilhando uma propaganda da Bradesco, me chamou bastante atenção dessa série, Os Jetsons. Bem sabemos que essa série é bem antiga e ela foi introduzida por muitos anos no imaginário das pessoas, o que seria o futuro da humanidade, como carros voadores, cidades suspensas, trabalho automatizado, toda sorte de aparelhos eletrodomésticos e entretenimento, robôs como criados, como servos dos seres humanos e tudo que dá para se imaginar do futuro. Essa foi uma das séries mais populares da época dos anos 60 e teve novos episódios em 1984. Mas você pode se perguntar, o que tem a ver essa série com a nova ordem mundial? Amados, bem sabemos que existe uma agenda globalista, uma agenda infelizmente satanista, que ela tem se cumprido, amém? Ela tem se cumprido, que é a iniquidade, a iniquidade tem a ver com a tecnologia. Observe esse símbolo da nova era no slogan da Bradesco. É interessante que esse símbolo, ele forma essa fita entrelaçada que vamos estar lendo. Simboliza a união das forças cósmicas, perfeita, interrupta, união universal da política, da economia, da educação e da religião. Que ótimo! Minhas compras! Em Apocalipse 13, 16, nos orienta e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Interessante que vários símbolos satanistas têm sido trabalhados na mente das pessoas, as pessoas, nas vestimentas, como normal. E as pessoas vão se acostumando, elas vão se acostumando. Eu creio que começou por essa pandemia. Eu creio que começou por essa pandemia. Então, um símbolo, quando ele é trabalhado, ele só vai poder identificar se você tiver ele. E isso ensina em Apocalipse 13. Por que pensar se tem alguém que pense por você, a tecnologia que serve ao bem-favor do ser humano? Isso se chama, no mundo espiritual, iniquidade. O Senhor não nos chamou para fazer a nossa vontade, mas a vontade dele não nos chamou para criar deuses das vontades, mas a vontade do Senhor. Trabalhemos com as mãos. Oh! Nada como resolver quase tudo de casa. Mas só vai entrar se tirar os sapatos. Interessante perceber que aquele robô foi arrogante. Não sei se vocês viram a entrevista dessa robô que parece um ser humano. Esse robô da inteligência artificial que conversa com o ator Will Smith. É impressionante como ela parece um ser humano. Olhe para o olhar dela. Ela é arrogante também. Então, tudo já era uma estratégia da nova ordem mundial. Tudo já estava sendo trabalhado na mente das pessoas. E isso não é normal, amados. Isso se chama iniquidade. Avanço tecnológico, amados. Isso não cogita para os céus, mas para a terra. E é impressionante as imagens. Olha a feição como o ser humano tem criado deuses. Os deuses das vontades. Os deuses das vontades. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos guarde, queridos. Porque caminhamos para o fim de todas as coisas. Para os desafios do presente, experimente o futuro como o Bradesco. Mateus 24, 12 para a nossa meditação. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sim, queridos. A tecnologia tem esfriado o amor de muitos. A inteligência artificial tem esfriado o amor de muitos. Muitas pessoas. E isso, queridos, é a operação do erro. Isso é o cumprimento das profecias. Que o Senhor nos guarde, queridos. Que o Senhor nos guarde para o grande dia dEle. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque os dias são maus. E a iniquidade tem a cada dia aumentado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ficam na paz do Senhor. Amém. Amém. Amém.